Pessoal, então nesse vídeo aqui a gente vai explorar aqui os heróis que tem uma maior capacidade de tankardano aqui, tá? Já de início aqui, já mostro logo o Capitão América especificamente com esse uniforme aqui da Segunda Guerra Mundial, WW2, tá? Que justamente ele tem uma capacidade aqui, é... Estância defensiva, essa segunda habilidade dele aqui, tá? Essa passiva aqui. Tem uma chance de bloquear ataques e tomar dano reduzido, tá? Então, vamos lá. Aproveitando que já tá aqui perto dele, né? O Colossus, que é outro bom tank aqui, principalmente por essa primeira passiva dele aqui, tá? Ásio orgânico, imune a sangramento, queimadura e resfriamento, resistente a ataques psíquicos e alta resistência a danos críticos. E vamos para o outro tank aqui, tá? Hulk aqui eu não acho ele tanto tank assim não, tá? Eu prefiro ele para dar dano mesmo aqui, certo? Outro aqui que eu acho que tem uma capacidade razoável de tank aqui é o Lucky Cage, tá? Ele tem aqui essa primeira passiva dele aqui, pele impenetrável, que ele é imune a sangramento, tá? Deixa eu ver outro aqui. E o Coisa, né? Acho que esses são os principais tank aqui do jogo, tá? Então, vamos aqui para uma performance com eles aqui, tá? Vamos aqui nessa última missão. Vou colocando aqui esses teplois aqui, porque eu quero pegar o... O chefe épico, né? Então, vamos aqui nessas vermelhinhas aqui. Eu vou colocar aqui agora... Capitão América. Vou colocar aqui outro tank. E com... Colossos, tá? Então, vamos lá aqui para uma performance aqui com nossos heróis na Beta 5.2.1. Lembrando que qualquer novidade, tá? Eu vou trazer aqui para vocês novidade sobre a Beta 6, tá? Eu não vou atacar com o meu agente aqui, não, tá? Só se estiver perto de perder aqui algum dos meus heróis aqui, certo? Porque eu estou dando bastante dano, né? Eu quero justamente mostrar as capacidades dos heróis aqui. Aí, beleza. Tá? Vocês viram aqui uma demonstração aqui do ataque do... Da passiva, na verdade, né? Do Capitão América, certo? Então, como ele foi atacado por um detonador aqui, ele sendo tático, eu tenho direito aqui a um ataque extra, tá? Então, deixa eu ver aqui qual ataque eu vou aplicar aqui. Eu posso usar esse último aqui, tá? O guarda de escudo, né? Que eu vou proteger os aliados aqui e vou dar um contra-ataque, né? Se bem que esse Capitão América aqui, ele já tem essa habilidade, né? Então, vamos atacar com um ataque de algo único aqui logo. Vamos atacar esse detonador aqui. Esse aqui não vale a pena, né? Porque esse aqui... Se bem que eu posso dar um ataque depois, né? Esse aqui, o Lock-On, ele... Explora danos... O próximo ataque de longa distância, né? Vai ter dano extra aqui, certo? Mas vamos aqui com um ataque de algo único mesmo, tá? Foco mal. Então, aqui são as habilidades do Colossus. Essa última aqui eu ainda não desbloqueei. Tá? Vamos lá. Essa primeira aqui, o Punho de Aço, ele vai dar exposto. Reduz a defesa do... Inimigo em 25%. Essa segunda aqui, a Cortina de Aço. Ela tem a capacidade de proteger os aliados aqui, de ataques de algo único. E ele tem aqui dano reduzido. E essa última aqui, Dizimar, que eu acho bem legal. Ela tem um alto nível de crítico aqui, tá? E serve pra gente atacar aqui, alguns dos inimigos, tá? Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos usar essa Cortina de Ferro aqui. Vamos ver quem prevalece aqui na... Na defesa aqui. Se é o Capitão América ou se é o... Colossus. É, prevaleceu o Colossus aqui, né? Lembrando que esse uniforme aqui, tá? Eu acho ele bem top, porque ele tem a capacidade de curar, certo? O do Quinteto Fênix aqui. O Colossus do Quinteto Fênix. Vamos aqui com... Prevaleceu o ataque do Colossus, né? Vamos atacar, né? Vamos aí. Vamos usar o Pio de Dizimar, tá? Esse ataque de Dizimar, se eu não me engano, ele tem um... A capacidade de explorar... Exposto, tá? Mas aqui não tá aparecendo. Se eu não me engano, tá? Eu vou dar uma olhada depois aí na Wiki, né? Do Marvel vs. Alliance. E eu boto informações na tela aí pra vocês, tá? Então vamos atacar esse cara aqui. Vocês viram, né? 1.200 e alguma coisa ali de crítico. Vamos usar isso aqui, ó. Guarda de Escudo. Ah, foi ataque de... Ataque não. Ação rápida ali, né? Na verdade. Ataque não. O Capitão América tomou o dano aqui. É, vamos... O que o Colossus aqui ia atacar? Vamos Dizimar. Opa, errou. Então é uma boa combinação aqui, tá? O Colossus com esse uniforme com o Capitão América, tá? Justamente porque ele vai dar essa capacidade de cura, né? Ah, lembrando que eu esqueci, tá? O ISO 8 recomendável pra esses heróis mais tanque, tá? Antes da gente retomar a batalha ali. Você pode usar o amarelo, que ele vai aumentar a defesa e evasão, tá? Ou você pode usar o verde. O verde eu acho melhor aqui pra heróis tanque, tá? Porque o verde ele vai aumentar o HP, a estamina, a defesa e a evasão, certo? Ou você coloca o branco mesmo, né? Como eu chamo. Ou o prismático, certo? Vamos lá, vamos curar um pouco aqui os nossos heróis, né? Vou recarregar. Acho que é um problema, né? Que esse cara aqui é um infiltrador, se eu não me engano. É isso mesmo, tá? Então, infiltradores tem vantagens contra-atáticos. E agora ele tem aqui o buff ali, né? De contra-ataque, né? Mas eu vou atacar ele assim mesmo. Já que o Colossus, ele não pangra. Acho que sangrando é um dos piores danos aqui do jogo, tá? Porque a cada ação que você faz... Você vai perdendo um pouco de HP. Quando os infiltradores, eles são atacados pelos táticos, tá? Eles... Os ataques deles são... Picos furtivos, né? Então eles podem passar tranquilamente isso aqui por qualquer defesa, tá? Então... Opa, errou. Além deles terem uma boa evasão, tá? Deixa eu abrir também a evasão. Deixa eu colocar o mouse aqui depois. Deixa eu comprar. Com certeza. Reflexo de combate aqui. Essa segunda, essa verdinha aqui, tá? Tem contra-ataques, né? Ataques se tornam furtivos. Mas chance de evadir ataques inimigos aumenta a resistência a dano em 35%, certo? Vou atacar aqui com esse... Escuro. Ele vai contra-atacar. Acabar logo com esse cara aqui, né? Pronto. Agora a gente vai aplicar o Mundo de Mar aqui. Beleza, né? Então, geralmente dano acima de mil, o dizimado colosso aqui ele dá. Agora a gente vai testar aqui o... Vou colocar esses teplos aqui. Vamos lá, pegar mais uma vermelha aqui. Agora vamos usar aqui o Coisa, tá? E o Lucky Cage aqui. Uniformes normais mesmo aqui, né? Só que o Coisa aqui tá com o da Fundação Futuro. Vamos lá. Eu vou atacar logo esse cara aqui. Ah, e o Lucky Cage também tem uma habilidade aqui que ele serve como... Como escudo mesmo, né? Vamos atacar logo aqui, tá? Porque eu não tô botando muita fé aqui nesse time não, tá? Eu gosto de usar briguentos contra infiltradores especificamente, né? Então vamos lá. Vamos usar essa parede de pedras aqui. Todos aqui ganharam essa passiva ali, né? Ó, o Gai. Ganha um turno extra aqui. Agora vamos dar aqui esse ataque diária, tá? Que vai dar o debuff aqui de lento, né? Reduzir a evasão em 25% e nem uso isso aqui. Vamos lá. Vamos ver as habilidades do Lucky Cage aqui. Ele tem aqui essa primeira, né? Brawl, briga. Que ele vai dar a configuração de combo. No próximo ataque desarmado contra o inimigo, né? Que tá com esse debuff aí e vai ter um dano extra, né? Então... Pegou legal aqui, tá? Porque o Coisa aqui, basicamente, os ataques deles aqui são desarmados, né? Então, uma boa dupla aí pra você utilizar nas batalhas, tá? E tem essa habilidade aqui, o Pain Train, né? Train da dor, causa dor, aplica exposto a alvos que tenham dor, né? E aplica Wide Open, né? Isso aqui significa guarda aberta, alguma coisa desse tipo, tá? Em... Em alvos que tenham exposto, tá? Se eu não me engano aqui, o Coisa tem umas habilidades ali que exploram... Exposto, tá? A gente vai ver ali já já, tá? Então eu vou atacar aqui esse... Vou atacar esse cara aqui, tá? Já que ele já tá ali com... Configuração de combo, né? Ficou o Pain ali. Vamos dar uma curada aqui agora. Só o contra-ataque ali, né? Vamos lá. Aqui eu vou recarregar. Luta suja. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Negred. Não pode desviliar da maioria dos ataques e ignora a maioria... É... Dos efeitos de evasão, tá? É, ele não tem a... A capacidade de explorar... Exposto, não, tá? Tô enganado aqui. Acho que, se eu não me engano, é o... Colossus, tá? Vamos atacar esse cara aqui. Vamos atacar esse cara aqui logo, né? Mas ele tem o ataque desarmado, né? Justamente essa configuração de combo aqui, essa passiva, tá? Na verdade, esse debuff, ele vai causar aqui nos inimigos, tá? Vamos dar esse ataque diário aqui. No League Down the House, né? Vamos colocar a casa abaixo. Consome todos os Knuckle Up. Tá? Knuckle Up é uma passiva aqui do Lucky Cage, tá? Deixa eu ver quantos ele tem aqui. Tem três, tá? Essa segunda aqui, tá? Então, aqui é uma coisa de três. É... Então, se você juntar cinco, melhor, né? Mas vamos... Nesses três mesmo, né? Esse Tegred, né? Não pode desviar da maioria dos ataques. Ignora a maioria dos efeitos de evasão. Tá? Vamos lá. Aqui. Agora, meu amigo, esse ataque do Lucky Cage aqui, tá? Quando você tá com cinco Knuckle Ups junto, tá? Ele dá um dano estrondoso aqui, principalmente em infiltradores, tá? Sweet Christmas, né? Essa passiva aí. Vamos tentar atacar com ele. Se bem que eu só tenho aqui... Deixa eu ver quantas tem aqui. Ah, tem três, né? Vamos lá. Eu poderia utilizar essa habilidade. Vamos utilizar essa habilidade aqui, né? O Lucky Cage. Vamos só ver aqui. Ah, mas dá pra gente dar um ataque aqui nele, né? É, não deu tanto dano assim, não, né? Opa, acabou perdendo ali o Lucky Cage, né? Então, vamos lá. Vamos detonar esse cara aqui antes. A gente perca. Opa, ele detonou. Todos os meus heróis aqui, hein? Os uniformes ali estão sem Izoito, né? Que eu não coloquei. Não tem um tanto Izoito assim. Será que eu vou conseguir... Passar aqui? Acho que sim, né? Esse canhão radiano aqui, meu amigo. Qualquer ataque que você tomar aqui, você... Olha só. Aí, né? Dá um contra-ataque aí e ainda causa dano de radiação. Vai contar-ataque de novo aqui, meu agente. Ele ainda tá com o Buffer ali que o... Do coisa, né? O Tauce, né? Aumenta a defesa. Tá. Pronto, né? Justamente por isso que eu não tava querendo atacar com o meu agente aqui, né? Porque ia acabar a graça da brincadeira aqui, né? Então... Essas foram as combinações aqui de... Vamos pegar só esse superfórdio aqui. Combinação de heróis tanque aqui. Certo? Então, os que se saíram melhor aqui, né? Foi aqui o Colossus, que aliás eu vou colocar ele pra treinar aqui. Pra gente desbloquear a última habilidade aqui. E o Capitão América também é um bom aqui tanque, tá? Você vai explorando aí os outros uniformes, tá? Posso até gravar outros vídeos aqui com esses outros uniformes. Eu vou treinar aqui esses outros. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Vamos ter naquele tocha humana, tá? Então é isso aí, tá? Esses são os tanques do Marvel vs. Alliance Redux. Beta 5.1.2. Lembrando mais uma vez que assim que chegar o Beta 6, tá? Eu tô atualizando aqui esse conteúdo. E eu trago novidades pra vocês. Beleza, pessoal? Um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, né? Lembrando mais uma vez também. Coloca aí nos comentários que eu tô sempre de olho. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.